Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacobi. Manchete diz que Bolsonaro se compara a Dilma e diz querer participar de eleições no ano que vem. Vamos trazer detalhes sobre o que ele disse lá em Porto Alegre. Ele está reclamando, ele estava mais manso, né, de uns dias atrás. É agora que a coisa realmente chegou lá no TSE. Ele começou a ser julgado, aí ele começou a falar mais. Vamos trazer algumas reflexões aqui, porque ele é mestre em confundir, em tentar criar narrativas falsas para posar de vítima, de injustiçado. E falarei também aqui de Zema, governador do meu estado, Minas Gerais, que decidiu reformar uma estrada, só que é justo aquela que liga uma fazenda da família dele. Vai gastar lá milhões de reais, né? É assim, ah, mas não pode arrumar a estrada? É claro que pode, mas será que é uma coincidência? Que ele, né, numa malha viária gigantesca em Minas Gerais, boa parte dela aí, né, sob a responsabilidade do estado, aí agora vai arrumar essa, né? Será que é uma coincidência ou não? Mas antes, só sobre isso, quero pedir a sua ajuda. Chegou no canal, viu que não está inscrito? Se puder, se inscreva, ativa o sininho das notificações, deixa like, se gostar do vídeo, se não gostar, manda um dislike, comenta, compartilha. Tudo isso é muito importante para que esse nosso trabalho aqui chegue mais pessoas, e elas venham para cá, porque aqui nós lutamos por um Brasil melhor. Então é o seguinte, eu vivo aqui, pessoal, avisando, dizendo que quando se abre um precedente errado a favor de quem a gente gosta, ou contra quem a gente não gosta, depois isso pode ser utilizado lá na frente, né? E aí a gente comemora no momento, mas daqui a pouco, né, vai lamentar, né? Por exemplo, vejam só o que que está trazendo aqui uma matéria. Em entrevista à Rádio Gaúcha, na manhã desta sexta, dia 23, o ex-presidente Bolsonaro disse que quer ter direitos políticos. Já no ano que vem, com as eleições municipais, ele ainda se comparou com a ex-presidente Dilma Rousseff, que passou por um processo de impeachment, que não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas ele vai se aproveitar de algo que na época eu vi e falei, isso aqui vai dar problema, porque a Dilma sofreu impeachment, mas continuou com os seus direitos políticos. Eu falo disso daqui a pouco. Disse Bolsonaro, eu quero participar das eleições do ano que vem. Vou participar, sim. Quero continuar com o meu direito. E não tem nada que possa me tirar do direito político, a não ser uma arbitrariedade. A Dilma foi caçada e continuou com os seus direitos. Está errado. O Lula foi condenado e foi eleito presidente da República. Está errado aí também. Bom, aí ele acha que está errado nesses casos, e quer, então, o errado para ele? Bom, primeiro vamos aqui por partes, né? Como não poderia ser diferente, ele mistura as coisas para confundir e enganar as pessoas. Lula ter sido condenado, ficado preso 580 dias, depois ter saído, ter devolvido os seus direitos políticos, o STF considerou o Moro suspeito, foi julgado em Curitiba, que tinha sido em Brasília, etc. Não quero entrar aqui em detalhes disso agora. Já falei várias vezes no canal. Isso aqui não tem nada a ver com o que pode acontecer com o Bolsonaro. A questão da Dilma também. A Dilma sofreu impeachment, sim. E aí, na época, derrubaram ela e mantiveram os seus direitos políticos. Como eu disse lá atrás, eu pensei, isso aqui está meio esquisito, que o Collor sofreu impeachment, perdeu os direitos políticos. Vários prefeitos, outros políticos, quando são cassados ali, sofrem impeachment, eles continuam com os seus direitos políticos. E com a Dilma, não. Eles, então, condenaram o Senado, presidido pelo Lewandowski na ocasião, na sessão de julgamento. Então, concedeu a ela os direitos políticos, mesmo ela sofrendo o impeachment. Tanto é que, dois anos depois, em 2018, ela disputou o Senado por Minas Gerais, no meio-estado, ela ficou em quarto lugar, ela perdeu. Mas, na época, já levantou, assim, muitas queixas. Lá atrás, falaram, olha, vai abrir um precedente perigoso. E no futuro? Vai manter isso aqui? Na época, tiveram ali algumas alegações. Enfim, agora o Bolsonaro, cujo processo não tem nada a ver. O Bolsonaro não sofreu impeachment, se a gente for querer comparar aqui certinho. Mas ele tenta, como eu disse, se confundir e se aproveitar de algo polêmico, sim, que é o que aconteceu com a Dilma em 2016. E com a Dilma foi mais ou menos assim. A coisa para derrubá-la foi tão escandalosa. Pegaram uma pedalada lá, coisa que muita gente fazia. É meio que assim, um prêmio de consolação. Ah, não, a gente te derruba, mas toma aqui seus direitos políticos para continuar concorrendo aí já, na próxima eleição. Eu entendo que foi mais ou menos assim, um meio-termo, que o negócio foi tão escandaloso que encontraram uma saída ali para, enfim, um prêmio de consolação. Agora que ele também, o Bolsonaro, falou sobre a possibilidade de concorrer em 2026. Disse ele, Obviamente, me tirando os direitos políticos, eu não vou estar morto. Mas prefiro poder disputar alguma coisa em 2026. Me tirar agora direitos políticos, sem uma prova, sem algo de concreto que eu tenha feito, isso é um crime? Disse ele. O cara se reúne com embaixadores de vários países, transmite a reunião pela TV Brasil, levanta suspeitas sem prova sobre o sistema eleitorial, as urnas eletrônicas, e acha isso normal? Voltemos aqui ao que diz Bolsonaro. Alguns falam para eu ser mais calmo. Eu estou tendo calma para falar. Claro, está piando fininho, né? Quem tem, tem medo, né, Bolsonaro? Então ele está mais calmo para ver se sensibiliza os ministros. Diz mais aqui. Quem não está tendo a devida atenção ao que está acontecendo são alguns do TSE que ficam botando o dedo, apertando o acelerador como se eu fosse um mal para o Brasil. Não, eu tenho opinião. Eu acho que Bolsonaro é um mal para o Brasil. Sim, não sei o que vocês acham. E na entrevista, o ex-presidente ainda disse que caso se torne inelegível, não conseguirá disputar outro cargo político antes da morte. Abre aspas para ele. Se me tornar inelegível agora, eu não posso disputar a eleição de 2026, não posso disputar a de 2030. Oh, que boa notícia, hein? Continuo aqui dizendo ele. Vou disputar em 2034. Eu acho que até lá eu já terei ido embora até lá. Eu estou com 68 anos de idade. Bom, aí paciência, né, Bolsonaro? Eu não desejo a morte de ninguém aqui nesse canal. Quem me acompanha sabe. Mas não se pode usar esse critério, né, de idade. Se vai ter condições de disputar quando ter devolvido os seus direitos políticos, quando acabar ali a sua pena ou não. Ah, coitado, né? Nossa, vai comentar com essa idade? Só vai poder disputar com tal idade? Então vamos deixar o crime que cometeu por isso mesmo? Não pode. Isso aqui não deve servir na hora de você avaliar. Tem que, opa, o que que fez aqui? O que que foi feito? Inclusive, né, muitos especulam que o placar fique 7 a 0, 6 a 1 ou 5 a 2, mas não vai ser nem apertadinho como alguns a 4 a 3, não. A coisa vai ter uma certa folga ali. E na entrevista, o ex-presidente afirmou que espera um pedido de vista do ministro Raul Araújo Filho. Disse ele, Bom, agora sim, não pode ficar mais eternamente com o processo em mãos nesse pedido de vista. Agora tem um limite de 60 dias. Se o Raul pedir, pode ficar com ele no máximo 60 dias. Depois disso, automaticamente a votação da prosseguimento. Agora, fica estranho quando quem está sendo julgado faz esse tipo de fala aqui, sendo que já tem muita especulação de que esse ministro tem aí, né, votou várias vezes de acordo com os interesses de Bolsonaro. Então, vamos ver o que que vai acontecer. Agora, se o Raul pedir, vai ficar realmente meio esquisito aí, né? Com qual motivo? Não teve tempo até hoje? Será que é só para ganhar tempo esperando um fato novo surgir? É uma coisa, realmente, a gente vai ter que esperar alguns dias aí para ver o que vai acontecer. Deixa aqui embaixo a opinião de vocês a respeito disso. Vamos falar aqui agora, rapidamente, do governador de Minas Gerais, o meu estado, sou de Berlândia, para quem aqui não sabe ainda, o Romeu Zema vai investir 41 milhões e 200 mil reais na recuperação de uma estrada. Até aí, tudo bem. Eu viajo aqui, em especial no Triângulo Mineiro, e o que tem de estrada ruim, péssima mesmo assim, é um trem de doido, né? Para pegar aqui uma expressão bem mineira. Aí você fala, então, que beleza, vai gastar um dinheiro para recuperar a estrada. Mas essa é uma estrada especial, porque é uma que leva até o sítio de sua família, o Rancho Zema, em Rifaina, São Paulo. Fica ali na divisa com Minas, onde o mineiro já passou datas comemorativas, é o que vai dizer que é uma matéria de um jornal. E o edital aberto pelo DER de Minas Gerais, em 6 de junho, prevê obras em recuperação em 107 quilômetros da MG 428, do trecho que se inicia em Araxá, cidade natal de Zema, e vai até a divisa de Minas com São Paulo, onde fica o sítio da família do governador. Aí você pode pensar que é apenas uma coincidência, porque o Zema está melhorando todas as estradas de Minas. Não, não está, não. O projeto da MG 428 representa quase um quinto de toda a extensão de estradas com reforma concluída por Zema até hoje. Então é assim, só essa reforma aqui vai representar quase 20% daquilo que ele fez em quase 5 anos à frente do Estado. Servidores da administração mineira relatam que o governador é pressionado pela população da terra natal por melhorias na região. O governo afirma que usa como critério para os investimentos nas estradas a análise técnica do DR embasada em um amplo estudo realizado em toda a malha viária estadual de forma periódica pelo órgão, sendo que a última versão completa foi realizada em 2020 e que a MG 428 já se encontrava com prioridade urgente para investimentos de melhorias no último estudo do órgão. O documento, no entanto, traz ao todo 803 trechos sinalizados como sendo de prioridade urgente no Estado. 585 merecem alguma espera e outros 701 sem nenhuma prioridade. A MG 428 em trechos com prioridade diversa de nenhuma a mais alta. Então assim, tem um monte precisando, mas escolheram essa aqui que leva da cidade de Natal do Zema até o local onde a família dele tem fazendo. Será que foi coincidência? Deixa aqui embaixo. Toda a participação de vocês é muito importante. Quem puder, compartilhe, espalhe esse vídeo para as demais pessoas para cá porque aqui nós lutamos para um Brasil melhor. Valeu gente, até mais!